Música Levem o Chaves, Chaves, Chaves Vamos lá, estamos olhando pra TV Levem o Chaves, Chaves, Chaves Com a história de a nossa sirene Oi mundo, cheguei, oi minha gente, tudo bom? Se inscreva no canal, já se inscreva, deixa bastante like Quem achou, gente, que O segundo vídeo dessa playlist aqui Incrível sobre o Chaves, em homenagem a ele Que eu sou um grande fã do Chaves Basicamente vai ser o que? Eu tenho esse livro aqui há um tempinho já Mas eu nunca mostrei Gente, eu nunca fiz, ah não, já fiz Vídeo de livro aqui do Harry Potter Não, 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 eu ia usar um Que é tão forte, é que você tá contado Esse livro aqui, como vocês viram aí, gente Olha esse livro aqui, Chaves A história oficial A história oficial ilustrada, que é basicamente Gente, a biografia, né Do personagem do Chaves, né Que é interpretado, né, pelo Eu esqueci o nome dele, gente É que de santo chamar o Chaves Porque eu já esqueci Esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar aqui Roberto Falacios Apareceu aqui Falacios Falacios Roberto Bolanos Eita, que a leitura taidia Bom, basicamente, gente Esse livro aqui, como eu trouxe pra vocês Como, é, o segundo vídeo dessa playlist Tinha que ser alguma coisa remetando também ao Chaves Não é sobre comida também só Mas, basicamente Olha esse livro aqui Que incrível Esse vídeo eu vou fazer como se fosse uma resenha Desse livro aqui Que é A história Como se fosse uma biografia do Chaves Aonde mostra, gente Aqui nesse livro Eu vou mostrar umas imagens aqui Que tem imagens exclusivas dele Desde criança Desde pequeno Contando tudo E aqui atrás Foi sem querer querendo Quem não se lembra das cenas hilárias E os bordões marcantes do seriado Chaves Ou Chapolin Colorado Há mais de 30 anos Fãs de diversas nacionalidades Se divertem com a confusão E aventuras dessa turma Gente, todo Quem nunca, né Que todo mundo Todo mundo de uma família Todo mundo se identifica com alguém, não é? Todo mundo da família se identifica com alguém Na turma do Chaves, gente Sempre tem um que é o Chaves Que é desligado Sempre tem um que é a dona Florinda Que é a barraqueira, entendeu? Sempre tem um Ai, minha filha Sempre tem um Tem um que é o Seu Madruga Minha filha que é o Caloteiro Toda família tem um Caloteiro Entendeu? Cada família tem um pouquinho, né? E o Chaves é seriado, né? Que basicamente tomou conta Do mundo inteiro, né? E aqui tá o brilho Eu vou mostrar, gente Umas imagens que eu vi aqui, meu amor Que é um kikiki Olha só umas imagens Quando você começa aqui, ó Aparece ele aqui O Renato, né? Olha Aqui ele já tá um pouquinho mais Aqui ele já tá Depois que acabou o seriado, né? Olha isso, gente Olha o kikiki É um lágrima, né? E aqui toda a turma do Chaves Gente, lembrando que essas imagens Foi antes dele falecer, né? Foi em ano, entendeu? Olha que lindo Olha ele aqui Dona Florinda Olha, gente Não E eu não fazia a mínima ideia De que ele, né? E a dona Florinda Na vida real Eram casados Gente, eu não fazia a mínima ideia É a mínima ideia E aqui tem até uma mensagem Do Roberto Pro público brasileiro Olha que chique, gente Nunca pude imaginar Que meus programas E minhas obras Chegarem a ser conhecidas Em todo o território De meu país Menos ainda Em continente americano E também na Europa Na Ásia e na África Porque tudo isso aconteceu Essa é uma pergunta Que somente o público Seria capaz de responder Público ao qual Desejo expressar Minha infinitude E gratidão Também agradeço Aos demais personagens Que contribuíram Para que eu jamais Me distanciasse Do meu propósito fundamental Divertir sem causar danos Às pessoas Em distinção De idade Sexo Raça Ou nacionalidade Gente Nossa, gente Meu Deus, gente Entendeu? E esse livro aqui, gente Biografia do caramba Ó Seus milagres Gente, aqui mostra E realmente É a história do homem mesmo Tá? Não é o Os babado, não Tá, gente? É a história do homem mesmo Mostra toda a história De seriado Como é que eu vou pegar Umas fotos aqui Icônica Para vocês Olha isso aqui, ó Gente Quem nunca assistiu A escolinha do Chaves Quem nunca se divertiu Com aquela escolinha Que é incrível Seu Madruga aqui, ó Também incrível, gente Ai, nossa É incrível, gente Chaves é um dos melhores Seriados que já se passou Aqui tem Chapolin colorado Também Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu mostrar aqui Pra vocês O Chapolin colorado Calma que é tanta imagem Menina É tanta imagem Que a gente Fica assim Assim, ó Ó o Chapolin Ó o Chapolin colorado Ele Ó meu Deus Quem poderá me defender? Eu Chapolin colorado É, gente Esse bordão Pegou Ai Ah, gente Produção assim falando Tem o desenho também Do Chaves Quem nunca Viu esse desenho Gente Olha que lindo Olha que legal E as imagens São imagens totalmente reais Não são ilustradas não São imagens reais Tá Dele com a galera Ó Dele com a galera Compensa comprar Gente Compensa muito Comprar esse livro Porque esse livro É o que eu realmente falo É a biografia dele Tem escrita também Tá bom, ó A gente tá perguntando Ai, não tem escrita Tem escrita sim Tá bom Tem escrita, entendeu Como foi o desenvolvimento Do Chapolin Como foi o desenvolvimento Do Chaves Como que aconteceu o convite Onde que ele nasceu Como que ele começou A se interessar, né Por isso Né Porque É, gente Às vezes eu falo Que esses seriados Assim de bomba Começa do nada E uma coisa que vem ali Do nada Acaba trazendo Uma bagagem tão grande Né Tão Tão importante E aqui fala De todos os personagens Tanto que fala dela Também, né Ó Fala de todos os personagens Do Chaves Do livro, gente E é como fala Fui sem querer querendo Né, gente Muito incrível Ó Resenha do livro Incrível Compensa comprar Compensa muito Porque o livro Ele mostra Que nem eu li pra vocês Tem a mensagem do Roberto E tem Tô Tem o sumário aqui, menina Ai, gente A gente é doida Isso que eu tinha feito Um roteiro pra esse vídeo Aqui no sumário Na página 9 Tem a mensagem do Roberto Que é que eu li Tem os agradecimentos Tem a introdução Os primeiros anos de vida De carreira Sua vida As aventuras de conquistas Com sorte A fama que eu posso Ser querer querendo Entendeu E é dividida E o livro é dividido Em tópicos Esse que é o lado Super bom Entendeu Então Meu amor É Chaves, né Lá vem o Chaves Chaves, Chaves Com as tarinhas Da decidente Entende Ó Suspeitei desde o princípio Da mãe dele Contando tudo O que 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 todo Entendeu O que 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 todo Tem foto dele Pequeno Olha que fofo Ai quem nunca Né gente Quem nunca Né Quem nunca Todo mundo tem Uma memória Marcada De Chaves Na sua cabeça Né Todo mundo tem No seu coração Chaves Que é incrível Né gente É isso Ó Pode comprar Porque realmente Compensa A gente Compra essa biografia Ela é incrível 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 mesmo Tá bom E foi sem querer querendo Né Deixa eu ver se tem mais Uma imagem rara Aqui Isso que eu falei Não gente Eu vou mostrar Essa 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 Mas aqui Aqui tem ele Com diversos Tipo Entrevistadores Porque na época Gente Quando o Chaves Bombou Menina do céu Pelo que eu li aqui Tipo Causou um alvoroço Toda na mídia Porque todo mundo Queria ver Todo mundo queria Conhecer o Renato Né pessoalmente Entendeu Aqui ó Vamos tesouro Não se misture Com essa gentalha Olha a dona Florinda Que Dona Florinda Quem Quem chipava Né gente Todo mundo chipava Gentalha 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 Tem um nhonho Olha ele Olha ele Olha aqui ó Ih Tem as frases deles Aqui no canto Olha que legal Super legal Gente E também Não podemos esquecer dela O ícone O ícone Desse seriado Que é Madruguinha Ai Não sou senhora Sou senhorita Que é a nossa querida Da Bruxa de 71 Gente Bruxa de 71 Meu amor Meu amor Se você mora em prédio Pode apostar Que no apartamento 71 Tem uma bruxa Pode apostar Que tem Olha lá Bruxa de 71 Esse daqui também O carteiro Nossa Dá uns deja vu Na nossa cabeça Não é tão grande Né E aqui Todos os personagens Que fizeram parte De todos os seriados Do Chaves Gente Compensam Brabo muito Fiz esse vídeo Mostrando umas imagens Pra você Comentando um pouquinho Mas ó Esse livro aqui É incrível Tá bom Mostrando a resenha Pra ele Realmente Compensa Porque é muito lindo Você vê a biografia Você vê todos os prêmios Você vê tudo sobre a carreira É muito bom você ver Tudo sobre a carreira Daquele artista que você ama Que você admira bastante E foi sem querer Querendo Se inscrevam no canal Deixem bastante like Que eu tenho que compartilhar Muitos amigos de vocês Tá bom Amei trazer pra vocês Estava querendo trazer esse vídeo Há muito tempo Mostrando um pouquinho Da biografia de Chaves Que é esse personagem Incrível Que marcou gerações E sempre vai marcar E compartilha com seu pai Com aquele seu amigo Que é super fã de Chaves Que vai comprar um livro Desse pra você Porque a gente É lacradora Desse pra você É lacradora Desse pra você Desse pra você Desse pra você Desse pra você